Uma noite movimentada no Shopping Bela Vista para a adesivagem dos carros, uma aula de pilotagem e navegação e a confraternização entre os competidores. Dá-se uma olhada. O clima do Rali do Batom começa a esquentar durante a adesivagem dos carros no estacionamento do Shopping Bela Vista. A ideia é deixar o carro mais chamativo possível para se destacar pelas ruas de Salvador. Esse ano meu carro vem arrasando. É mesmo? E aí você está feliz? Muito. É muito legal. É uma festa muito família. Então assim, eu estar com ela, a gente bolando a fantasia, fica até duas horas da manhã, três horas da manhã, cortando papel, comprando tecido e comprando adereço para o carro. É muito bom. Depois dessa tarefa, um pulinho no espaço preparado pelos organizadores em pleno chovem para ouvir as dicas do diretor da prova, com detalhes sobre as trilhas, tipos de piso, dificuldades e velocidade média a ser utilizada na prova. Quero saber de você, qual é a sua expectativa? Primeira vez no Rali do Batom, o que você está achando? Reni, mais uma novidade em minha vida. Nunca tinha disputado um Rali. A primeira vez que eu vou correr um Rali. Mas estamos aqui no evento hoje, preparando tudo, passando tudo a limpo para não virar na curva errada. As orientações foram passadas pelo diretor da prova, Rogério Almeida, eleito o melhor navegador do Brasil e que dirigiu o Rali do Batom pelo quarto ano consecutivo. É o Rali mais alegre, mais festivo que nós temos no país. Eu que sou apaixonado por Rali, é um privilégio estar aqui participando dessa festa. Esse ano nós temos um roteiro praticamente quase todo inédito, muito bom, saímos escolhendo as melhores trilhas da região. Como é que é feita toda a logística desse evento? Fala aí para a gente. A logística é simples, a gente vem para a região, estuda o que a gente tem de percurso, roda esses percursos. Não é à toa, essa prova tem 150 quilômetros, mas foi rodado mais de 1.500 quilômetros para poder fazer a prova. Não tem muito mistério. É catalogar, levantar os caminhos que a gente tem, as melhores situações e montar esse quebra-cabeça, tentar dar o melhor que tem para os competidores, para os amantes do off-road, para os amantes do Rali do Batom. Para as duplas, sobravam expectativas, apreensões e uma dose extra de adrenalina, à espera da grande aventura do Rali mais charmoso do Brasil.